Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Quem tá falando é o Rony Loco do canal das caçadas Hoje vamos fazer um vídeo sobre os 10 melhores jogos desse console que eu gosto demais galera O meu Nintendo 64 aqui Não necessariamente essa versão laranja, né, que eu gosto Mas o que tá no meu coração são todos os Nintendo 64 De todas as cores, né O Nintendo 64 tá completando 23 anos Foi no mês de junho, ele foi lançado lá em 96 E esse console ele traz muitas nostalgias pra mim Porque foi o console que eu tive na época, que eu pude ter, né, que meus pais me deram Aproveitei bastante, aluguei bastante jogos E o Playstation, ele ficava mais na locadora pra eu jogar ali com os meus amigos, né O futebol, o Eleven e tudo mais É um console subestimado É um console que praticamente assim Ou as pessoas odeiam ou gostam, né Tem uma biblioteca, na minha opinião, muito boa E é um desafio fazer um top 10 pra vocês Mas é um quadro do canal Que eu já tinha um tempo que eu não fazia E eu vou dar prosseguimento aí Dessa vez, o episódio de hoje é do Nintendo 64 Beleza? Vamos ao vídeo Décimo lugar, galera, eu coloco esse joguinho aqui, ó Que foi uma das maiores maravilhas do console Cê é louco, cachoeira E milagres também Vou explicar pra vocês Como eu falei pra vocês Com 64 Mega num cartucho Um jogo que lá no Playstation 1 Já tinha a versão com dois CDs Que ultrapassava quase 1 Giga Ultrapassava 1 Giga, né Com a campanha da Claire e do Leon Uma empresa chamada Angel Studios Foi paga quase um milhão de dólares na época Pela Capcom Pra poder fazer um port para o Nintendo 64 E daí Tinha essa missão de fazer um port com 64 Mega Num cartucho Então eles diminuíram as cores Fizeram uma compressão de imagem muito grande As cutscenes tinham baixa qualidade Mas o jogo saiu, galera Saiu E é o que vocês estão vendo aí nas imagens Rony, você pergunta Por que, Rony? Você botou ele no seu top 10 Porque, galera, isso aqui Era quase impossível ter na época Um jogo desse porte Num cartucho, né Eu não tinha nem Eu nem imaginava Que um dia eu ia conseguir jogar Resident Evil Pela qualidade de imagem Do Playstation 1 Num cartucho Mas é um jogo que Que tem a diversão E tem a essência do Resident Evil 2 Que já vinha já De um sucesso do lado Resident Evil 1 Do Playstation 1, né Aclamado E com certeza Ele está na minha lista Do top 10 Galera O nono lugar Eu coloco um jogo Que eu joguei muito também Que é o Diddy Kong Racing Né Que que falar desse jogo Jogo com personagens carismáticos Demais Um jogo com Com vários personagens Doze personagens Se eu não me engano E esses personagens, galera É Tinham três veículos Diferente aí do Mario Kart Né O Mario Kart eu amo, galera Só que O Diddy Kong Foi o que eu tive o cartucho Na época Então eu aproveitei muito Modo história Diddy Kong Racing Era uma coisa incrível Né Você tinha A A parte 3D Da coisa Da história Né E você poderia Andar nas fases Com seu carro Assim É um jogo totalmente diferente Do Mario Kart Era como se fosse assim Um upgrade Né E os personagens assim Como eu falei Muito carismático Muito bom de jogar Músicas legais pra caramba Um jogo alegre O Mario Kart Ele tem a sua essência Né Mas o Diddy Kong Ele conseguiu melhorar Então essa é a minha opinião Né Eu não consigo deixar o Mario Kart Acima do Diddy Kong Pelo meu fator Nostalgia Então E é uma obra-prima Da Ré Né Sem dúvida A Ré Foi uma das empresas Que mais brilharam No Nintendo 64 Só fez jogão E tem mais jogo Aí Nessa lista Star Fox 64 Galera Star Fox 64 Ele é uma continuação Do 16 bits Né Com o Star Fox Que foi feito lá Pro Super Nintendo Que foi um protótipo Galera Esse jogo nem ia sair Acabou saindo Na época E foi assim Uma inovação O 3D Com seu chip especial Que o Super Nintendo Tinha Conseguiu rodar esse jogo Assim Outro milagre também Né Desse chip FX E o Nintendo 64 Veio com essa proposta Né Com essa continuação Do Star Fox Que já foi ali Um sucesso No Super Nintendo Só que melhorou tudo Né Um ponto engraçado Um gráfico legal Pra caramba E Era uma nave Que você controlava Com a visão ali Traseira E O que mais é engraçado Desse jogo É a sua dublagem Doida E tosca Né Tosca Mas Rony Você botou esse jogo Você tá falando de tosco Galera É muito engraçado As dublagens Presta atenção aí no vídeo This is Peppy All systems go I see him up ahead Let's rock and roll Hey What's the big idea? Whoa Help me Thanks Fox I thought they had me Everybody stay alert Use the brakes Use the boost to chase Oh man I'm gonna have to back off To a barrel roll Nooo Never give up Trust your insane I'll take this Get the ones behind me Nooo Cês tão vendo? Caraca Até hoje virou meme Isso daí Mas é um jogo assim Incrível Ou seja Você faz as fases Nos planetas Quem não jogou Pode jogar Porque eu garanto Galera Muito bom mesmo É uma obra-prima Da Nintendo É O problema Dessa Desses dubladores Que pareciam que eram amadores E o som Era um pouco abafado Sétimo lugar galera Super Smash Bros Pessoal Super Smash Bros É um jogo assim Que eu aluguei poucas vezes Joguei poucas vezes Mas depois De algum tempo Eu joguei no emulador Cara Esse jogo Ele saiu Quase no final Da vida útil Do aparelho Mas é um jogo assim Imagina você jogar Com Donkey Kong Com Mario Jogar com a princesa E lutar entre eles ali Simplesmente sensacional Ninguém imaginava Que esse jogo Ia chegar Até hoje Sendo aclamado Com notas boas Né galera E é um jogo que Com certeza Você bota E você se diverte Bastante Tem alguns problemas De gráfico Na época É um jogo assim Que não usou Toda a capacidade Do aparelho Mas é um jogo Muito bom De você jogar De você se divertir E ele Ele foi pra frente Porque ele só ia ser lançado No Japão Em pesquisa que eu fiz E a Nintendo Viu que o sucesso Era tão grande Que expandiu pro mundo todo É um jogão galera Não tem como deixar de jogar Super Smash Bros Ele está na minha lista Com certeza Banjo Kazooie Foi assim Algo incrível Que apareceu na época Era assim Como se fosse um Mario 64 Né? Com aquela visão 3D E tudo Bem melhorado Gráficos lindos Músicas perfeitas Né? E ele tinha assim Uma mecânica de jogo Superior ao Mario 64 Em alguns aspectos Por exemplo Você tinha que pegar Os itens Pra ter os poderes Pra poder Andar nas fases E coletar os itens A música Os personagens O Kazooie Era assim Muito legal De você jogar Com os dois É um jogo Que com certeza Tem que estar Na sua coleção É um jogo Que mesmo Com outras versões Mesmo com o Banjo Tui Que foi lançado Logo depois Eu fico com o Banjo Kazooie Porque assim Foi uma das coisas Que foram bem Aprimoradas No 3D No Nintendo 64 3D Era Nintendo 64 Bem galera Então aí Vou pro Quinto lugar Com que Bad for Day Galera Esse jogo Assim Primeiro lugar Esse jogo Era uma sátira É um jogo Acima de 18 anos Não era um jogo Pra criança Era uma sátira Muito engraçada Dos desenhos Politicamente corretos Na época Dos jogos Também E esse é um jogo Que ele praticamente Ali ele zoava Com os jogos Da Nintendo E por ser fofinhos Entre aspas O jogo Tinha muita ironia Tinha piadas De mau gosto Tinha piadas De bom gosto Também E é um jogo Que tinha sangue É um jogo Que você Jogava E você assim Tinha que ter um Infelizmente Tinha que ter um inglês Bem apurado Pra entender As piadas Mas assim Gráfico Esse jogo Hoje ele Vale uma grana Tá Vou mostrar pra vocês Quanto que ele tá valendo E é um jogo Não é só Porque Não é só que ele vale Uma grana Ele é um jogo Bom também Não podia ficar fora Da minha lista Na época eu joguei Bem pouco Esse jogo Eu alugava Mas eu alugava Bem pouco Porque não tinha Esse jogo Nunca parava Na locadora Então assim É um jogo Que misturava Vários elementos O personagem Ia nas fases Fazia coisas incríveis Né É um jogo Assim que Que te prendia A atenção Tendo outras versões Aí pra Pra Xbox Né E tal Com gráficos melhor Mas esse Fica na minha lista Que é um jogo Muito bom É um dos melhores No Nintendo 64 Na minha opinião Então galera Tem que ter um Zelda Né galera Nessa lista Tem que ter um Zelda E eu escolho O Zelda Ocarina of Time Pra ficar No quarto lugar Tem muita gente Que colocaria ele Em primeiro lugar Mas vocês vão ver Qual vai ser o primeiro lugar Ocarina of Time Galera É um jogo Que foi produzido Em cima dos Jogos aclamados Do Zelda Em 2D Que faziam muito sucesso Né Nos consoles anteriores Da Nintendo E ele foi assim Aprimorado Demais No Nintendo 64 Com seu 3D Perfeito Tá Quase não vi defeito Nesse jogo Músicas As suas As suas Danger Que você poderia Com ela Você poderia E com ela Você poderia Solucionar os puzzles Do próprio jogo Um jogo envolvente Um jogo grande De você jogar Uma gameplay Assim extensa Né Um jogo ótimo De você ter Na sua coleção Um jogo Também valorizado Porque não Hoje em dia É muito valorizado O Zelda Ocarina of Time Por esses Esses fatores O jogo tinha Uma jogabilidade Muito caprichada Muito fácil Os chefes Você matava ali Em tempo real Galera Então assim É muito legal Muito diferente Tinha assim A cinematografia Do jogo Muito legal Muito envolvente Digamos Né A história Era ampla Demais Era muito revolucionário Era icônico Na época Isso contava Bastante No Zelda Ocarina of Time Terceiro lugar Galera Um dos jogos Que eu mais joguei No Nintendo 64 Foi a franquia Mario Party Mario Party Para quem fala Melhor inglês Galera 1, 2 e 3 São jogos Incríveis Só que eu vou Colocar o que eu mais Joguei O que eu achei Mais completo Que foi o Mario Mario Party 2 Né Ele tinha assim Em relação ao 1 O 1 tinha Uma jogabilidade Diferente E os minigames Era praticamente Para você Girar, girar, girar Aquele analógico Né Que já foi quebrado Por muitos aí Então você girava Girava muito Então os minigames Era basicamente nisso No 2 não Ele trazia esses minigames Do 1 E você No 2 Tinha alguns minigames Diferentes E muito assim Divertido Cara é um jogo Para você jogar Eu acho que O gameplay dele É infinito O fator replay dele É infinito Um gameplay assim Que você não percebe Que você está jogando Horas e horas Eu sou muito fã Da série Mario Party Tem até hoje aí Mario Party 8 7, 8 Enfim Tem bastante E eu não consigo Eu não consigo Deixar de jogar Mario Party Também peguei Recentemente Na minha coleção Aqui Demais Ele fica No terceiro lugar Por essa Dinâmica Por essa Interatividade Com Você jogar Com a galera O videogame Te proporcionava Jogar 4 controles Né Ali Sem precisar De acessório Nem nada Então o Nintendo 64 Tinha essas vantagens E Mario Na minha opinião Mario é Mario Né Mario Party Veio para ficar Nessa época Um dos jogos Mais alugados Também Então é um jogo Com certeza Que eu recomendo Para você jogar Com a sua família Pega o emulador Aí se não tem O console real Pega o emulador Bota os controles E vai jogar Porque é diversão Garantida Galera Segundo lugar Segundo lugar Eu boto o que? O FPS Né cara Tinha o jogo GoldenEye 007 Contra GoldenEye Né Muito bom Muito bom Um dos poucos exemplos Que eu vou falar Na história dos games De filmes Que se tornaram Jogos assim Incríveis Né Com certeza O 007 Contra GoldenEye Né Que é o filme E o 007 GoldenEye Do Nintendo 64 É um exemplo De jogabilidade Perfeita Um multiplayer Assim Muito show de bola Locadora Só vivia cheia Jogando O Nintendo 64 Era com a galera Ali com os quatro controles O seu Nintendo 64 Tudo bem Que hoje em dia Você olhando Aqueles gráficos Quadrados Aquela cara Dos personagens Ali Totalmente Quadradas Você acha estranho Mas na época Era totalmente Diferente Era totalmente Diferente Do que tinha É Esse Esse jogo Medal of Honor Do Do Playstation 1 Wolfenstein São jogos Que assim Eles revolucionaram O FPS Né Então assim Esse era um jogo Um jogo que chegou Para os consoles Que não se tinha O conceito De jogo de tiro Era os jogos De PC Então assim Esse foi o primeiro Que veio ali O 3D Que consolidou O FPS O jogo de tiro Nas plataformas Caseiras Né Então assim Eu coloco o 007 Em segundo lugar Porque Quando falam em Nintendo 64 Jogo de tiro FPS Eu lembro do 007 E é muita gente Que gosta É um jogo muito bom Com gráficos legais Também Não posso dizer Que os gráficos Eram ruins Para a época Porque eu curti bastante A campanha É uma campanha É boa De você jogar É Eu poderia colocar Os outros 007 Que lançaram Para ele Que tem um gráfico Um pouco melhor O Tomorrow O Never Die O negócio assim Eu esqueci até o nome Eu curti bastante Mas questão de Diversão E inovação GoldenEye Para o Nintendo 64 Com certeza Fica na minha lista Primeiro lugar Galera Em primeiro lugar Eu coloco O Mario 64 É galera Primeiro Mario Do Nintendo 64 Que explodiu A minha cabeça Assim quando eu vi Foi o Mario 64 Quando ele chegou Ali na locadora Eu não tinha Videogame ainda Eu parei E fiquei observando O Mario Em 3D Aquelas músicas Aquele castelo Cara A sensação Que eu tive Eu não posso Descrever aqui O que eu estou vendo O que é isso Os consoles O que os consoles Eles se tornaram Porque era algo incrível Mario 2 Lá do Nintendinho Mario 3 Do Super Nintendo Do Super Nintendo Do Nintendinho Era assim Era um jogo As fases fáceis As fases eram rápidas E muitas vezes eram fáceis O 2D E o 3D Veio para ficar Com o Mario 64 Galera A jogabilidade A história Do Mario 64 O seu desafio Mario 64 É um jogo Assim Indispensável Na sua biblioteca Você que é colecionador Você que gosta Do Nintendinho 64 E joga No seu emulador Na sua Raspberry Tem que jogar Para conseguir As 120 estrelas É um jogo Que deixou Um legado Muito grande No mundo dos games Ele vinha Assim com a proposta De arrebentar Tudo pela frente E O Nintendinho 64 Vendeu bastante Eu acho até Que vendeu bastante E esse jogo Como vinha no console Ele veio assim Para impactar mesmo Era assim Uma sensação 3D Totalmente diferente Da que a gente tinha Anteriormente Ele foi E assim O que é engraçado Que ele foi Esse Nintendinho 64 Esse Mario 64 Galera Ele foi projetado Para esse controle Que na minha opinião É um controle muito estranho Sempre foi muito estranho Mas Esse O jogo Do Mario 64 Foi projetado Para esse console Com a sua alavanca Que quebrava Bastante O seu pad Então assim É um controle Que até hoje Ele divide opiniões Que é um controle estranho Mas é um controle Que marcou É um controle Que foi inovador Com seu Analógico Hoje em dia Nós temos Nós temos Outros analógicos melhores Mas esse Foi assim Totalmente Diferente Na época E o Mario 64 Eu ficava Babando ali Com os gráficos Aqueles gráficos 3D E as músicas E cenários Assim Muito legal O Mario Nadava O Mario Fazia várias Coisas assim Que você Se amarrava Então com certeza Ele fica no meu Primeiro lugar Pelo impacto Que ele trouxe Na minha vida O impacto Nas locadoras E não só Não só Eu acho isso Acho que muita gente Vai se identificar Galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Repito É uma lista Feita pessoalmente Assim Por mim Então São as minhas impressões É a minha nostalgia Deixe os seus comentários Deixe a sua lista Embaixo E vamos comentar Vamos trocar uma ideia Porque esse quadro Ele serve pra isso Beleza Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau